Aqui comigo, tem 3 jogadores absurdos no FC 25, quer dizer, 25 não né, 24, já tô pensando no futuro. FC 24, que eu quero muito e acredito que vocês também querem ver aqui no canal. Cristiano Ronaldo, Haaland e Mbappé, todos eles nas suas versões DOTS. Será que a gente consegue hoje? Eu vou tentar montar mais de um draft, pelo menos 3 em busca desses jogadores. Tá bem difícil gente, tá bem complicado mesmo. Vamos lá, começando aqui com os capitães, já não temos ninguém que presta. Assim, busca as prestes, né, tô brincando, mas é que no momento, no momento atual desse FC, esses caras aqui já não prestam. Tanto é que eu peguei o pior deles, né, eu peguei o pior deles que eu não queria ocupar a posição do ataque aqui. E olha só que beleza mano, ô louco Donniei, Donniei, me ajuda, tá, me ajuda Donniei, é pedir muito? Aqui a gente tem o Al-Oyaran, se eu tiver falando o nome dele certo, sempre falo errado né, o pessoal no comentário sempre comenta aí. Vai ser ele. E na ponta esquerda, eu ia falar o lateral, Ribéry, cara, nenhum DOTS, já bate aquele desânimo, mas calma lá, a esperança é a última que morre nesse canal, velho. O Garte e mais um meio campo central. Assim, de longe esse time tá horroroso. Ó, eu vou pegar a Roran, porque ela tem 3 playstyle plans, tá, e ela é boa de bola também. E a fotinho dela é bem da hora, né mano, fazendo comemoração, acredito eu, dela. Essa cartinha dela é sensacional, em tudo, em tudo, vai. Zagueiro temos ele, a gente desbloqueou no vídeo passado do draft, então já temos um guardião aqui, absurdo, que é o Van Dijk. Agora mais um zagueiro. Olha, vai ser o Marquinhos, hein. Vamos lá. Lateral direito, família. Uh, esse Carlos Alberto fazia tempo que eu não via ele, cara, ele é bom. Inclusive a gente pode usar ele na zaga, caso apareça um lateral direito melhor. Ou um lateral direito bom, né, melhor que o Marquinhos. Aqui a gente vai de Tel, e agora a gente fecha no gol. Boa, 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 boa. Não vou pegar o Earps, vamos pegar o Musleira, eu não testei a cartinha Tots dele. Chegou a vez dele, né, mandando a torcida ficar quieto. Audacioso o Musleirinha. Bom, temos dois Tots, o Van Dijk é monstruoso, mas a gente quer Haaland, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Um deles, pelo menos. Gente, tá difícil, cara. Tô fazendo o draft adoidado aí, não aparece nem cheiro dos caras. Boa, o Alisar Azul vai elevar aqui a nossa lateral esquerda. Tudo bem que eu gosto do Tel, mas... Vamos lá. Boa demais, moleque. Olha isso que a gente vai fazer agora, familiar. Aí, ó. Toma, Marquinhos na direita. Frimpong, vem pra cá. Uh, cara, a zaga está insana. Doniei, Doniei, não me faça. Uh, Rodri Tots, eu não testei ainda, cara. Tá maluco, deixa eu ver essa carta dele. Faz meio campo central. Dedicação alta na defesa. Ele tem físico e defesa ali altíssimos. E aqui, ó. Bombo sem asas. Passe guiado e antecipação. Mano, assim, o entrosamento chora, mas meu coração ganha com isso. Meu coração fica aquecidinho com esse Rodri no time. Tá maluco. Agora aqui já foi mais ou menos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou pegar aqui o Diaby mesmo, mas ele não vai jogar, né? Hum, aqui ninguém. Opa, 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 opa. A DM Ramirez. Cara, o ADMI, essa cartinha do ADMI deve ser boa, velho. A cartinha dele, outra especial que ele tem, que é 86, acho que já é monstruosa. Só que a gente tem um problema com o ADMI. É que, velho, eu preciso de um volante ali ainda, ó. E aí o Ramirez ia me ajudar bastante. Então, vai doer deixar esse ADMI. Cara, doeu muito, hein? Mas eu tenho que botar o Ramirez pra jogar, não tem jeito. E agora tem que vir um dos três, velho. Cara lá do time do Neymar, velho. Também corre muito, tá? 99 cravado, velho. E ele tem aqui, ó, veloz. Mano, chute colocado e acrobata. É uma cartinha até que interessante, tá? Ele tem ritmo e condução excelentes. O resto... E o físico dele é bom. Cara, essa carta aqui... Vamos deixar ele aqui. Ó, o negócio é o seguinte. Tá vindo bastante totes, mas não tá vindo quem eu quero. Velho, o negócio é o seguinte. Eu pegaria muito o Palmer agora. Botaria ele no time, mano. Ah, o Ayoran faz o ataque. Assim, eu sei que tem um Messi aqui e a gente tem um Podolski também. Mas o Palmer é melhor, hein? O Messi sempre aparece, tá? Não é que eu estou rejeitando o Messi porque eu não gosto dele. É porque a gente já testou esse Messi diversas vezes. Então, vamos de Palmer. O Ayoran vai para o ataque. E aí, o Palmer vai para a ponta direita. Cara, se aparecer o Cristiano Ronaldo, eu vou ficar maluco, mano. Ah, manda a Doni aí, por favor. Mbappé ou Haaland? Cristiano Ronaldo, Mbappé ou Haaland? Por favor, por favor, mano. Cara, não tem jeito, velho. Esse time aqui tá ruim de rejeitar, hein? Esse time aqui tá ruim de rejeitar, hein? Caramba, velho. Salazinho? Cara, que time absurdo, ô. Mano, o time ficou um absurdo, vai. Vou pegar esse treinador aqui, ó, que vai nos ajudar em entrosamento. Um pontinho só. Cara, tem umas cartas nesse draft aqui que é surreal, cara. Bom, tava sonhando com Haaland, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Já tô sonhando há um tempo com eles. Tá difícil conseguir, tá? Mas eu não vou rejeitar três jogadores da Premier League aqui, absurdo. Vamos testar esse time. Cara, tem o Bélihan, Messi também, Muciala, time massa também. Vamos lá. Ô, ah não, era tua a bola, cara. A Roran chegou roubando a bola, volta porra, Roran. Boa bola pro Ribéry. Ribéry se capou do primeiro. Boa bola. 1 a 0. Escapada linda do time. E olha quem fez, olha quem fez. Fala do homem. Boa jogada. Escapou. Vai, vai. Ai, que defesa, mano. Voltou. Alto pé. Pegou. Saiu com o goleiro pra caramba, hein. Hum, cara, que sorte. Boa jogada. Roran. Golaço. Ela é braba, ela é braba, ela é braba. 2 a 0. E o nosso amigo se mandou. Bom, olhando aqui estatísticas, né, a gente deu cinco chutes, ele deu dois. Ele teve mais posse de bola, mas, cara, tomou dois gols rapidão. Vamos lá, pro segundo jogo. Cara, não viu o time do nosso adversário. De Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes... Eu sei que eu entreguei a bola pra ele já de cara. Todo mundo na pegada. Tá com o Cruyff. Tem muita gente em cima. Ai, ai, ai. Nossa, quase que tomamos. Frimpong escapou bem. Vai, Frimpong. Ah, não. Não pode perder assim. O Frimpong 99. Um playstyle plus de velocidade. Perdeu fácil. Boa bola. Ai, foi bem no zagueiro agora. A zagueira, né. Ele tá marcando bem. Boa. Cruzamento. Ai, quase um golaço, velho. Muita qualidade pra bater na... Hum, golaço, golaço. Messi. Messi, 97, né. Não escolhi ele. Aí, ó. Tá vendo? Ô, bola. Roran. Ah. Bola no meio de todo mundo, mozuleira. Cara. Ele da zaga não pode. Boa jogada. Boa bola. Cruzamento. Vai, Roran. Ah, é muito gol perdido. Boa bola, Palmer. Nossa senhora, mano. Qual é, Palmer? Tá maluco? Essa bola meio que não pode, ó. Isso. Voltou pra ele. Ah, mentira que acertou esse chute. Também é Harry Kane e Tots. 2x0. Tá complicada a situação pra gente. De novo, Harry Kane ganhou fácil na velocidade. 3x0 em 30 minutos, dói, né. Vamos que tem jogo. Vai, faz o gol, faz o gol. Isso. Falei. Vamos que tem jogo. 3x1. Calma lá. Calma lá. Boa bola. Boa bola. Final da primeira etapa. A torcida não tem nada pra comemorar. Que derrota parcial do... Olha o Palmer. Pegou o goleiro, velho. É a chance do time fazer um gol e voltar pro jogo. Aí vai a Roran. Ah, cabeção mal. Frank Ribéry recebe. Escapa na marcação. Vai embora. Vamos, 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 vamos. Golaço. 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 Mais um dele. 3x2. Foi levando, driblando na força. Golaço. Eu falei, vamos que tem jogo. Tamo lá. 3x2 no final do primeiro tempo. Boa bola. Roran. Ribéry. Ai, perdeu o gol, Ribéry. Vai embora. Vai embora. Tô na frente. Faz o gol. Nossa senhora, ele tá destruindo. 3x3. Head trick do homem, mano. Vai que é embater, Haaland e Cristiano Ronaldo se a gente tem ele. O homem. Vai o Roran. Foi jogada. Ai, catou agora. Catou agora. Canteio. Ah, não. Não pode sobrar pra ele assim. Nossa senhora. Cara, não acredito. Harry Kane safado. Quem não faz leva, né? A gente teve a chance da virada. Ah, não. Passa errado. Viajei. E olha o que ele faz. Ah, vou tomar mais um. Que jogo safado, mano. Depois que a gente empatou, ele consegue fazer dois gols. Da onde? Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. Vem, 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 vem. Raioran. Boa. Boa, 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 boa. Falei. Vem que tem jogo. 5x4. A gente tem que cuidar daquele Harry Kane lá que tá destruindo. O que é isso? Mano, o que aconteceu ali? Meu goleiro não segurou a bola. Vai Palmer. Vai Palmer. Caramba. Caramba. Harry Kane tá destruindo, mano. Roran. Roran, golaço. Empatamos. Eu falei, tem jogo. Tem jogo. Que isso? Agora tem que segurar aquele Harry Kane e o Cruyff. Os dois estão jogando muito. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cara, que jogo safado, velho. Mano, eu faço o gol. Quando eu empato, ele vai e consegue marcar. Ô, bola. Ai, não faz isso comigo, jogo. Não faz isso comigo, mano. Não faz isso comigo, mano. Não, 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 não. Caramba, velho. Que pecado, cara. Que pecado. Jogo bom. Jogo pegado, né. Ele começou muito bem. A gente consegue melhorar. Empata o jogo. E quando empata, ele faz dois. Aí eu vou lá e empato de novo. Ele vai e faz mais um lance seguinte, né. E olha só como foi disputado. A gente teve mais posse de bola. A gente deu mais... É, quer dizer, empatou em finalizações. Mas, cara, era isso. Ele saiu na frente. Eu empatei. Ele vai lá e faz dois gols. Aí eu empato de novo. Ele vai lá e faz mais um gol. O Harry Kane dele jogou muita bola, mano. Mas o nosso Roran foi muito bom. Ele, inclusive, foi o melhor da partida. Está ali, ó. Com três gols e uma assistência. Cara, que draft, velho. Nossa defesa estava incrível. Mas, mesmo assim, não conseguiu conter Harry Kane e companhia. Só para vocês terem uma ideia, né. Poderia ter saído com a vitória, né. Poderia ter saído com a vitória. Saímos sem Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo. E também sem a vitória. Que triste. Faz parte. Tamo junto e até mais.